Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um plano quase perfeito, uma comédia negra dinamarquesa, que eu achei bem divertida. Na história do plano quase perfeito, dois amigos de muitos anos, que são os maiores enrolões, enrolam gente pra caramba, separam dinheiro, escondem, eles já estão brigados com as esposas há algum tempo, não aguentam mais vezes, elas pediram o divórcio. E eles descobrem lá com o advogado que vão perder dinheiro pra caramba nesse divórcio. Então eles têm aquela noite lá bebendo, querem resolver aquela situação, os dois são dois figuraços, e resolvem entrar em contato com um assassino russo, com um cara pra resolver o problema deles. E vem o russo, só que eles tinham bebido e não queriam que isso acontecesse, entrar em contato naquelas, quando eles estavam meio perdidos à noite. Quando o russo chegou no aeroporto, o russo chegou super bem, tinha tomado todas as vodicas que podia, eles queriam dar uma grana pro cara e mandar o cara embora de volta. Só que acaba que eles têm que acolher o cara, o pessoal do aeroporto não deixa o cara voltar, bêbado daquele jeito, e o cara resolve que vai matar as mulheres deles, é o trabalho dele, então ele vai matar. E esse assassino russo acha que matar é uma maneira de fazer as pessoas felizes, tirar as pessoas da infelicidade. Acaba que as mulheres desses caras também descobrem esse plano, que a princípio é uma coisa que deu meio errado, que eles não queriam que fosse até o final. Elas resolvem também contratar uma assassina, uma assassina inglesa, que seria aquela mulher cheia de charme e tal, só que chega uma senhorinha tipo Miss Marple, que também é terrível. Essa história de enganos e os acontecimentos que partem a partir daí, é assim o mote do filme. Um plano quase perfeito, ele é bem divertido, ele é caricato, propositalmente caricato, com os atores dando muito conta do recado, e muito, muito legal de assistir. É um filme que diverte, é aquele humor negro muito bem colocado. Mostra que, como diz o poeta, há algo de podre ainda no reino da Dinamarca, as coisas não são tão perfeitas assim. Então ele trata de relacionamento com esse viés do humor negro e diverte pra caramba. Então eu acho que é um filme que vale a pena recomendar, não somente por ser um filme muito legal, como uma comédia de humor negro bem feita e bem colocada, como também ser um filme dinamarquês, que é um cinema que foge do mainstream, foge do comum. Vou mostrar aqui de novo. Plano quase perfeito, uma comédia de humor negro muito legal, que eu recomendo bastante. Não deixe de curtir essa e outras dicas na nossa página no YouTube, toca do vídeo de locadora.